Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus queridos, a última semana foi de mais volatilidade para o Bitcoin, tendo seu preço lateralizado de novo e estacionado na faixa de R$ 44 mil, depois de ter atingido brevemente os R$ 46 mil e recuado. O que voltou a se notar foi a manutenção da correlação do Bitcoin com o mercado de ações. Na semana passada, observamos isso em jogo, pois os mercados reagiram negativamente às notícias de um provável aumento da taxa de juros de 50 pontos base e do aperto quantitativo na próxima reunião do Federal Reserve. Mergulhando em dados on-chain, parece que os grandes detentores têm sido particularmente avessos ao risco de toda essa incerteza macro. O saldo total de Bitcoin mantido pelos endereços com 1.000 a 10.000 Bitcoins caiu para o menor em 3 meses. Os endereços que possuem entre 1.000 e 10.000 Bitcoins são os maiores detentores de Bitcoin, com mais de um quarto da oferta circulante detida por eles, tornando a sua atividade de compra e venda especialmente relevante. Por outro lado, o saldo mantido por endereços com saldos menores tem apresentado tendência de alta, crescendo mais rapidamente nos últimos 30 dias. Os grupos com mais de 100 Bitcoins têm diminuído principalmente suas posições, com a principal exceção sendo aqueles que detêm entre 10.000 a 100.000 Bitcoins. E o que mais chamou a atenção do mercado foram as compras da Luna Foundation Guard do Terra, adquirindo mais de 26.000 Bitcoins nos últimos 30 dias para ser usado como backstop para sua stablecoin algorítmica, o UST. Soma-se a compra de mais 4.197 Bitcoins por parte da MicroStrategy. Mas o otimismo em torno do anúncio do Terra adquirir 3 bilhões em Bitcoin pode ajudar de alguma forma o preço do Bitcoin? Vamos dar uma conferida nesse vídeo do Marcos Eduardo, onde ele fala a respeito disso. Então pessoal, a entrada da Luna Foundation ou de qualquer outra empresa que seja, mesmo que com valores expressivos no Bitcoin e nas criptomoedas, já não tem tanto impacto quanto a gente via em anos anteriores. E a gente tem que entender que o Bitcoin está amadurecendo. E quando eu digo o Bitcoin amadurecer, não o código, mas os usuários de criptomoedas. Então hoje a gente tem muita informação, tem um monte de canais do YouTube. Quando eu comecei aqui em 2017, eram poucos. Tanto é que eu cheguei a ter uma época que o meu canal era o segundo maior do Brasil e estava nos top 5 mundiais na época. Mas, gente, para vocês terem ideia, já foi esse tempo em que as pessoas não entendiam exatamente o que era Bitcoin. A gente não tinha empresas entrando. Agora é a coisa mais normal do mundo. Então seja uma compra da Terra, da Luna Foundation, seja uma compra da MicroStrategy, do Elon Musk, não importa. Isso daí não vai mais dar uma pampada no Bitcoin, igual a gente viu em tempos passados. 2017 era normal, 40% ao dia de variação. Teve um cara falando a respeito de Bitcoin, que era integrado ao mercado financeiro tradicional. Ele podia chegar lá, falava alguma coisa que ele achava a respeito do Bitcoin e aquilo já tinha uma oscilação direta. Ele acabou de falar, foi publicado o que ele disse e a gente já viu o Bitcoin despencando. Hoje já não é mais assim. Então se você quer ganhar dinheiro com o mercado das criptomoedas, o seu foco não tem que ser mais o Bitcoin. Tem que ser as altcoins, cara. Você quer ganhar dinheiro, você quer ficar rico? Se o seu intuito é guardar capital, o Bitcoin vai continuar valendo o que ele sempre vale. Diante das moedas fiduciárias, ele vai valorizar. Mas, no geral, não é que o Bitcoin realmente está valorizando e valorizando e valorizando. É que o dólar real, o euro, a moeda fiduciária, no contexto geral, está perdendo muito de sua importância. Então, por conta disso, a gente vê isso através dos gráficos. Mas, no geral, se você quer guardar seu capital, quer fazer com que o seu dinheiro seja mantido, você vai guardar em Bitcoin. Se você quer ganhar dinheiro, você vai pensar em altcoins. Tanto é que eu penso que a melhor maneira de você investir no mercado das criptomoedas, primeiro é começando pelo hold, você comprar e deixar a moeda lá parada. E o trade? Trade é muito bom, mas tem que estudar bastante. Trade, já fazem anos que eu estudo a respeito de trade e, ainda assim, tem muito a aprender. Então, não é com um cursinho que você vai assistir de 3 horas que você vai virar um trader profissional, mas é interessante que você continue e esteja sempre buscando entendimento a respeito do mercado das criptomoedas e saiba que o Bitcoin não vai mais se movimentar por uma comprinha que fizeram aí. Eu sei que o valor que a gente está tratando aqui é um valor bem expressivo, mas expressivo para mim, expressivo para você, que não tem todo esse dinheiro. Agora, diante do contexto mundial, isso daí não é tanta coisa assim.